A avaliação de Jair Bolsonaro piora no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo o Datafolha, a rejeição ao presidente passou de 48% para 50% na capital paulista, onde a aprovação ao governo caiu de 25% para 23%. Nesta sexta-feira, para comentar as notícias do dia, Brasília, Josias e Souza. Muito bom dia. De acordo com o Datafolha, a rejeição do presidente oscilou dois pontos, para cima, em São Paulo, batendo em 50% no Rio. A aprovação do presidente caiu 6 pontos, estacionando em 28%. Em Belo Horizonte, o índice de aprovação do presidente já havia caído 5 pontos numa pesquisa anterior, ficou estável agora. Nessas cidades, a eleição vai se transformando numa espécie de plebiscito da ação dos prefeitos durante a pandemia. As pesquisas atribuem mais chances de reeleição aos prefeitos que o Bolsonaro chama de turma do Fique em Casa. É o caso do prefeito Bundo Covas, mais bem posto na corrida eleitoral de São Paulo, e de Alexandre Calil, que flerta com a reeleição em primeiro turno em Belo Horizonte. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella, que deu mais ouvidos a Bolsonaro, briga para não ficar fora do segundo turno. Os sinais são muito eloquentes. Resta saber se o presidente vai saber lê-los.